Tô pegando o elevador aqui, percebi. Vou entrar então na torreta do meio. Ok. Jonei vai ficar na torreta da esquerda. Número 1, frontal. É, faz um tempo que eu não pego na Hammerhead também. Bora lá. Bora lá que agora o tempo tá apertado. Bora lá, gamer. Vamos lá, M1. O esquema da torreta tem que ligar e desligar, tá? Pra funcionar. Pô, aí você me zoou agora, hein? É, porque ela fica sem munição, você precisa perceber ali. Não, já liguei ela. Tem que fazer mais alguma coisa ou não? É, então não tá marcando 240, 240 no Rhino ali? 4 Rhino? Pera aí, vou ver. Tá, certinho. Tá, não tá certinho. Atira, só pra ter certeza. É, assim ó. É, o escudo nosso que não tá 100% ainda. Não, não tá, mas a gente também não tá 100%, não tá... É, dá pra chegar lá. Atira aí pra eu ver. Confirma seu tiro. Confirmado. Aí tem o esquema do giro aqui também, né? É, acho que é o Q ou é o X, eu não me lembro. Vai lá, vai lá pro Eurói lá que nós temos que ir. 20 minutos, hein. Você já matou alguém? Não matei, eu tava no Eurói. E tô no travão lá. Eu vou no barrigi. É, a merda é bonitona, né? Soltaram o Smith. E agora a gente vai prender o Smith, né? É, não sei qual que é o piloto que escolheu ali. Entendeu a piada, não? Entendi, não. Ah, me mentira. Porra, soltaram o Smith. Agora a gente tem que prender o Smith. Ria aí, cara. Piadinha de japonês, porra. Caraca, essa arma da Hammerhead é um regaço. Cadência alta e tudo, né? Você sabe que pra movimentar a torreta free é X, né? Aham. Aí ela fica independente do coisa. E o C volta pro ponto zero da torreta. Ah, esse é bom. Não sabia não. Tem dois anos que eu não comando a torreta. Tem bastante tempo então, hein? Pô, tem. Por isso que eu falo, não sei se implementou mais alguma coisa aí. Não que eu saiba. A gente tá aqui por causa de quê? Tô esperando. Tô tentando da... da travar aqui no alvo. Vamos só no alvo principal, porque nós estamos sem tempo. Aí é. A gente tá muito sem tempo. Eu não quero cancelar essa e pegar outra não, Julio? Morra, mas tem vinte minutos, cara. É só dar um salto, um pipoco no cara, vai no outro. Eu não levar um minuto pra derrubar o cara, bicho. Qual o alcance dessa ria aqui, vocês sabem? Se eu não me engano é dois quilômetros. Até pertinho. Quando ela vai ficar quadrada ali é que eu tava cansando. O Sotaro? Então tá, vamos prender o Sotaro. O Sotaro tá aqui em cima de mim. Ele tá se movimentando. Eu tô ficando com medo, hein? Eu tô ficando com medo. Tá se aproximando pelas somzinhas, hein, galera? É pra mim que ele tá se afastando. Agora tá vindo. Tem certeza que ele tá se afastando? Não, agora tá vindo. Agora tá vindo. Dois quilômetros. Vocês já podem abrir fogo, viu? Pronto. Já salto pro outro lá. Eu sei, eu sei. Fique tranquilo aí. Olha, não sei que eles venham pra cima da gente enquanto eu tô calibrando, né? Aí vocês atiram. Eu tô... É, eu tô... Tá fora do meu alcance. Tá abaixo da nave, né? Eu não tenho visão. Eles nem... Eles estão longe ainda, né? Pronto. E agora? Agora sim. 3km. Eles estão atirando. Eu não consigo nem mirar neles, cara. Tô fora de mirar. É em cima? Vira um pouquinho pra direita. Porque aí ele consegue pegar também. Baixo. Não consigo spaltar. Vou bater em cima. Ok. Em cima. Pronto. Eu tô louco pra ver se eu sair, velho. Pra quê? Pra Perseus sair. Ah, é, né? Perseus é. Olha, tem que baixar o nariz pra gente ter a visão dele. Positivo. Eu só não sei se ele é o alvo que a gente quer. Por isso que eu tô continuando andando em linha reta. É, ele sim. Pronto. Agora eu tive certeza. É o Bajudo. Tem um acima. Vou mirar um de cima. Tem um acima. 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 E tem um acima. Tá boa. Próximo. Vou começar a calibrar agora. 9 minutos. Será que é o ultimo mesmo? É, é o ultimo. Você vai os 40km na mão, porra. Vou sim. Dava pra ter soltado. Eu tô tentando aqui, não vai não. Caramba. Acho que nave menor vai, mas... Caso grande é, talvez. Olha esse cluster aqui de asteroide, caralho. Não explodiu? Caralho. Eu achei que tivesse explodido. Ele estourou os pedaços, mas vamos no Elroy primeiro, tá? Que vai acabar nosso tempo aí. Dá um... Ele tá aqui na nossa frente, as 12 horas. Sim. Pode abrir fogo. Acabou, Mel. Ele passa, por favor. Acabou. Agora bora matar os outros. Sete quilômetros. Muito longe. É. Dá uma pedrinha e vai dar uma subida aí. E agora a próxima é essa daqui. Um louco. Que nave que era essa que aguentou tanta bala? Vamos pra próxima. Gostei desse Rhino aí. Acho que tem esse Rhino pra... Pra naves Rhino menor também, né? Não esse, né? Rogério. O Rhino? Cara... Ele é tipo laser repeater, né? É... Eu lembro que eu vi pra... Pra minha Talon. Na hora que eu tava pesquisando lá. Certo. 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 Sua voz tá igual do Darth Vader. É... É... É um efeito automático do... Do headset da China. Agora sim, hein? Missão de entrega sumiu cada uma. Agora sim, hein? Missão de entrega sumiu cada uma. Não... Não. Eu acredito que não. Tô esperando aqui alguma coisa aparecer. Acho que já apareceu um aqui. Mas não é muita grana. Mas já é alguma coisa. Bora. Bora lá. Esse vídeo está no final de ainda. Toma a hora acerta. Toma a hora acerta, sim, né? Bora lá, finalmente Ae, uma ação A vida no espaço é assim mesmo Pois é Pro futuro vai ser pior, te garanto Tô fazendo um baltezinho aí 22km E aí, o que tu comprou lá? As paradinhas que tava faltando lá pro neném só Agora tu tem que ser pai, né cara? Tem que ter responsabilidade, né? Ah, cês vai com essas demagogia lá pro outro lado, fi Meu filho, fi, é vida louca Tem dessa de pai presente, não Quero só ver, hein? Tá tudo gravado aqui Que eu tô filmando aqui, eu tô gravando o jogo Vai ficar pra... Vai ficar pra stories aí Grava que aí ele vai chorar no dia que cês mostrar isso pra ele Vai falar Pai, eu te amo É mesmo verdade, tudo que cê fez Tá hora nessa calma O que tá em cima da gente tá mais perto, hein, Johnny Tá se aproximando, hein? Eu tô no de cima, a esquerda Não, de cima não tem esquerda e direita, né? Mas... Neutralize o... Ó, estenda aí Aí Bom bordo Beleza Pronto, agora bora pegar os restos do jantar Dá pra acertar os missiles também quando os cara atacam, tá ligado? É um mileninho A torreta de cima A torreta de cima A torreta de cima Foca no de... Andar direito Johnny Um minutinho e volta aí Vou falar como chegar Beleza, beleza, Nathan Sabe que o meu SD é melhor Foi aqui Foi-se todos Bora voltar Reabastecer Onde nós estamos? Ah, já estamos na estação? É, Verus Vamos... Vou sair da torreta então, hein Claro sair Mas vamos, tem que ir Aqui geralmente o pessoal fica porque vem a Idris, né? Deixa eu sentar aqui então Do seu lado aqui Acho que eu to trancado com a torreta que você vai ter que abrir ela ali Deixa eu ver aí É, eles não arrumaram esse esquema da porta aqui, né? Nave dockada O que é que? Onde é que? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma